A gente está muito feliz de estar fazendo esse trabalho porque o Wander inspirou todos nós, né? O trabalho dele não vai morrer jamais e a gente vai fazer esse espetáculo hoje para que as pessoas que não conheciam o trabalho do Wander tenham curiosidade, pelo menos, ouvir o Wander ler um pouquinho. A gente está muito feliz de estar fazendo esse trabalho Só me eco pra onde está você O mundo esperando a gente Não tem saída Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Como nós Gente, muito obrigado! Valeu! Até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!